E aí 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 Metralhadores não carro não é isso Alô Maluca Metralhadores Vamos uma fazenda e dá para botar canteiros aqui Se alguém entrar aqui É bala tá ligado Isso aqui é uma fazenda Aqui comprar Olha que você Eu não vi Meu Deus mano Ela tá bem ela só tirou uma costilha ali Que maldade cara O que você achou? Isso aqui é uma brincadeira né Esse é seu pai? Esse é meu pai sabe Ele é uma pessoa muito especial Para mim ele me deu vida Sabe? Não porque eu saí do sacão dele Porque quando eu conheci meu pai Eu realmente Me senti mais viva Às vezes eu sei que eu incomodo muito ele Ele fica bravo e me ignora Mas eu sei E ele é sem dúvida É porque eu digo sempre eu me fardo Melhor ou pior Melhor pai do mundo Mais mão de vaca Tem uma pessoa O senhor Carlos Que também queria dar um recado para você Coloca o áudio aí Nosso pai ele é o melhor pai do mundo Ele é o maior Muita saudade Muita saudade Amo vocês Um beijo Mano Ele botou a foto no Whatsapp dele É a minha cara gordinha É que eu não posso abrir a foto Porque vai vazar no... Ah não posso sim Ó a foto que ele botou no Whatsapp dele Essa foto aqui velho Minha Não dá não dá Olha onde tá o moleque cara Alguém mata esse moleque aqui velho Olha onde ficou o cara velho Vai mano Alguém mata esse cara Por favor velho Toma essa bolada Eu morri Eu morri Eu não tenho coragem de matar alguém Eu tenho Pô mano eu vou roubar uma batata Vou dar um tiro no cara Caraca Ué Minha batata É assim Eu tô assim Entendi entendi Solteiro sim Sozinho nunca né Não é Eu tô num pique tipo solteiro assim Sozinho assim também Quero também Entendeu Que tem Que tem Que tem Boa Vitória Obrigado Meu irmão Eu não joguei nada Tô carregado Eu Tô carregado Vou jogar mais um monte que o Joyce Só pra ver se eu tô ruim assim mesmo Ou se é Na moral mesmo Eu sou Danilo do 8º A E eu vou apresentar o trabalho sobre O grande general Alzheimer. Ele foi responsável por fazer uma grande matança na cena da Guerra Mundial. E por conta disso ele foi reconhecido como mal de Alzheimer. Por conta dessa crueldade que ele... Para, chega. Você não pode ficar falando, mãe. Mãe, eu estou gravando para o trabalho. Maldia Alzheimer é uma doença. Maldia Alzheimer eu estou tendo eu daqui a pouco, Dalila. Mãe, apague isso. Apague isso, mas ela que está com o celular na mão, mano. Como que eu... É por isso que eu não jogo essas merda. É inglês, eu não sei digitar. É por isso que eu não jogo esses jogos. É um casalzão, hein? Carlos, Eduardo e Zoe. Nossa, estou tão feliz por esse casal. Felicidades, tudo de bom. Muitas felicidades. Eu comprei sempre esse meu apoio. Fiz calzinho para a gente começar como? Na enxugadinha, parei, fiz senão. Ninguém que lhe foi ridículo. Foi ele que falou para eu falar com ela. Mas eu queria mudar a minha voz. Nossa, estou com o seu carro. Ufa. Ufa. Peguei um resfriado. Estou me sentindo muito bem. Como é que você está rindo? Você pode tudo. Você está rindo da minha cara? Está passando de bom. Você está rindo do quê? Não estou entendendo. Tem um cara de palhaço? Nada não, pô. Peguei um resfriado também. Mano, resfriado da p***, né? Se resfriar, está f***, mano. Fica tranquilo, seu Zé. Você me conhece. Eu sou o dono da Dodô. Não vou te roubar, não. Vou confiar, hein? Claro, pode confiar em mim, pô. Ainda vou voltar aqui. Ai, tipo o cinto. Pode o cinto aí. Ai! Viu o filho, né? Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Olha lá, é a tua funcionária, seu Zé. Tua funcionária. Você está demitida. Você está demitida. Você está demitida. Demitida. Pronto, seu Zé. Resolvi seu problema. Não estou para ver nada. É uma blusa com saia. Foi bonito. Foi bonito. É uma blusinha com saia. Mano, os RP de criança no início da cidade vai ser mó diferente, né, velho? A criança não vai poder trabalhar no busão, eu acho. Vai ser meio f*** para a criançada conseguir dinheiro, não vai? Tipo, ah, vou ter que ir no busão. Vou ter que ir no lixeiro. Vai precisar dos pais, né? Aí está f***. Vai morrer de fome. Fico muito estressada, sabe? Eu acho que... Saudade da... Né? É do meu pai, sim! É do meu pai, sim! Beleza. Não sei se vocês vão gostar dessa canção, mas enfim, é só um cover. É isso, gente. Amassou! E que eu quero comprar, ela falou que ela acha que não vai dar certo. Sei lá, vou inventar uma história. Olha só, eu acabei de levar a óbito um rapaz aqui que tentou invadir a favela, viu? Da favela. Favela! Opa! Errou! Tchau! 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 Cadê a moto? 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 Cadê? eu não tenho não tenho não tenho mentalidade para jogar isso não e agora você vai ter o que você merece o cara já cresci mais um pouco eu consigo agarrar preparem eu vou grudar nas suas mensagem desculpa Beleza tá bravo comigo ainda não não a gente vai conversar amanhã sobre isso vai ficar de boa desculpa desculpa para de chorar me engano foi isso aqui ligado meu papai vocês não fazem ideia tá com o Windows 11 eu entrei no GTA mas crachou travou entre crachas mesa de sol não tava funcionando nele eu falei assim mano se eu botar esse PC aqui vai dar ruim para mim tá ligado vou passar vou passar vou passar vou passar interrogação 99 a primeira pergunta você tem por causa da força não não tem uma casa não dá para ter segurança eu sou mais segurança que você tá todo mundo tem uma arma na mão você morreu 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 aqui eu não preciso fazer nada não né não mas você vai sentir minha falta você vai se despedir de mim né não boa sorte você vai sim eu não quero mais que você lá acho que aí vem os seus problemas aí eu quero embora alô pode falar opa tá me ouvindo aí pode falar você é juiz não é obviamente você ligou pelo aplicativo viu que eu sou juiz pode não já te ligo logo na cara eu vou até te matar um desgraçado desse só que eu tenho que me controlar velho o Ková que vai ganhar o Ková que pulou lá de cima velho mano ele pulou lá de cima sem querer ganhou o mano travou ele travou ele travou Ková que ele tá muito olha o Doc aqui mano o Doc vai chegar em segundo o Doc vai chegar em segundo meu Deus não vai chegou em segundo até o Luís Paulo tá participando mano o cara em vez de tá programando Cidade Alta ele tá aqui ó